Olá, olá, olá! Muito bem-vindos ao meu canal! Bem, pessoal, vamos falar de Leonor Poeiras. Como sabem, ela foi afastada da TVI e desde a entrevista que deu à TV+, onde falou dos motivos pelos quais foi afastada da estação de Queluz, que a apresentadora nunca mais teve nenhum projeto televisivo. A apresentadora mostrou o interesse de regressar à televisão, mas as oportunidades não surgiram. Leonor Poeiras arregaçou as mangas e criou num novo projeto seu, Levantar Poeira, um podcast onde a apresentadora vai entrevistar diversos convidados. O primeiro convidado de Leonor Poeiras é Ney Madogrosso e o formato está disponível no YouTube, IGTV e Spotify. A notícia foi avançada pela própria Leonor Poeiras nas suas redes sociais, dizendo brevemente, hashtag Levantar Poeira, hashtag Podcast. Escreveu a apresentadora na publicação. Eu vou vos deixar o vídeo da apresentação e digo desde já que estou muito feliz. Acho que foi um elemento que a TV perdeu por completo. Foi um elemento muito bom, que realmente merecia trabalho, merecia estar na televisão. E já que não lhe surgiu essa oportunidade, ela, como grande mulher, arregaçou as mangas e criou um novo projeto para ela e para a sua vida. Assim que agora, fiquem com o vídeo. Eu acredito em sexo sem amor. Mas quando tem amor, é transcendental. Aí te leva para um patamar que você não... Talvez poucas vezes a gente chegue lá. Se gostaste do vídeo e queres ver mais, deixa o teu like aí em baixo, subscreve-te ao canal e ativa as notificações.